Opa, e aí rapaziada, como é que cês tão? Bom, eu espero que bem. E no vídeo de hoje eu chamei o Pimpolho RL pra gente tá jogando algumas rankeds. E bom, esse vídeo, assim como todos, foram gravados lá na minha live. E pra quem não sabe, o Pimpolho também faz live e vocês devem conhecer. É meio difícil alguém não conhecer ele. Não esqueçam de nos seguir lá na Twitch, tranquilo. No mais é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo. Tamo junto, deixa um like aí, comenta alguma sugestão de vídeo. Opa, opa, opa rapaziada. Lembrando vocês que hoje, no dia 30, quando tá saindo esse vídeo, vai tá rolando um sorteio lá no meu Discord, que é o sorteio dos subs lá da minha Twitch. Então, caso você queira participar, ainda dá tempo. É só você entrar aí na minha live. Eu vou tá online agora, nesse exato momento. Então, corre lá, que ainda tem tempo de você participar. Lembrando que todo mês eu faço sorteios para os subs lá da minha Twitch, beleza? Bom, era isso. Agora bora pro vídeo. Ih, manda esquerda, André. Vai, ó, mandando direita é gol, hein? Pode ir, pode ir, pode ir. Valeu. Tome! Ah, errei, cara, sou ruim, mano. Eu choro, mano. Eu também chorava, viu? Fala bem a verdade pra você, mano. Ih, eu não pego. Eu achei que o primeiro acertava, mano. Ih, manda esquerda, manda esquerda. Cara, foi pra esquerda, não foi muito bom, mas foi. Ó, manda meio. Mandou, mandou, mandou. Mandei. Boa, jogou, jogou, tá lá. Caralho, que isso aqui. Parece jogar muito. Aqui eu não pego nada não, hein? Pode deixar. Ah, não, pode não. Ai, cara. Tava muito rápida, mano. Pô, eu deixei, tá ligado? Mandar direitinha pro mano André, ó. No pé. Melhor direito que você vai receber hoje, Andrézão. Hã? Calma, calma. Eu vou, eu vou. Não vou, não vou, não vou. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar que aqui é play. Nossa. Ainda não. Fui bampado. Hum, deu pra bicar. Tô zero, tô zero, tô zero, tô zero. Estou, ou você errou? Ah, o cara pegou o bucho. Andrézão, eu confio em você. Virei rapidamente ali, igual um maluco. Nossa. Foi só Shuri, não pega. Que isso? Não pega. Caralho. Adeus, Cyber. Boa, Cyber. Mandou. Mandou. Eu não sei o que eu tô dando as caras tudo errada, cara. Eu ia falar deixou, mas eu falei mandou. Aí. Boa, boa. Tá lá, que isso, esse duo aí, mano. Não preciso jogar também. Não, hoje eu e o André tamo no Introsas, tá, mano? Pô, a gente vai até os 600 e sei lá quantos no 1600. Aí depois dropamos tudo, porque ele começa a trollar, tá ligado? Ah, tá. Vou dar pra aí, Jam, vou dar pra... Não vou, não vou. Eu pego, eu pego, eu pego. Vou deixar. Aqui eu pego mais um, hein? Puta, eu chorava, viu? Uh, cara, como eu botou isso. Boots. Olha o Jorge. Obrigado. Tá bom, tá bom, tá lá, tá lá, tá lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Você aí se vira aí. Ô, deixa que eu me viro. Ai, quase, quase. Sem boost, mano. Socorro! André, aqui você vai pegar o boost, né? Ele caiu errado. Ele me deu um beijo aí. Nossa, é tudo. Foi um, pera, pera. Fake, fake, toma. Caralho. Não, x1 player, né, mano? Fiquei sério no x1, pô. Ah, era, né? Olha, cyber. Aqui, eu mando pro cê. Não mando, né? Ah, não foi. Tá. Eu fui, eu fui igual louco. Manda aqui. Você no meio? Cara, eu tô sem boost. Eu vou tentar incomodar o cara aqui. Tá tranquilo, bela incomodada. Ó, manda aqui, cyber. Manda aqui, manda aqui. Nossa. Nossa. Não deu. Não deu pra mim, não. Deu pra mim, não. GG, GG, GG. É, x3 costuma ser meio louco, né, mano? É, então. É um 1300 com 1600 e um 1500. Perdidão. Ah, aqui eu fui de novo, tá? Eita, também fui de novo. Eita, tipo, não dei rumo aqui pra chutar a bola. Tá, mas tá tranquilo aqui, cyber. Quer ver? Porque aqui, ó, eu fake, 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 fake. Tô lá atrás. Tô lá atrás, lá atrás. Vou deixar. O x3 é muito triste, cara. Tem muita gente pra tirar sua play. É, é, mano. Não dá pra fazer play. Ai! Talvez agora tenha fodido. Meu Deus. Que isso? Eu e tudo. Tá tranquilo. Não tá no meio. Ah, eu sou muito ruim. Não dá. Eu preciso do bucho. Obrigado, obrigado. Pode deixar a bola, pode deixar a bola, pode deixar. Boa, 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 boa. O André. Pode deixar. Calma, fiz merda, fiz merda. Parafusei o cara ali. Toma. Toma. Nossa, tu é muito bom, Pimpolho. Que isso? Carro de aço? Ah, é que você não viu o meu... Não viu o teu Pimpolho ainda, né, mano? Sim. Pimpolho é mó nome de, né, mano? Porra, mano. Tá aí com todo respeito, né, mano? Vai morar. Que isso, cara? Não, é o nome de... Tá me chamando de nome de rola, cara? Ai, eu faço. Não faço. Pô, me quebrei agora aqui, mano. Aperta a tab. Ah, porra. Sou coach, né, mano? Sou player. Nossa, deixa eu ir. Pode deixar, pode deixar. Ah, fiz merda. Nossa, eu não te vi. Fake, fake. Calma que tá sendo muitos fakes, mano. Não tô entendendo. Calma, muitos fakes. Meu Deus! Meu Deus! Faleceu. Cara, eu juro que esse último eu dei fake. O primeiro não, mas o segundo eu dei. É isso, mano. Fake. Olha aí, olha aí. Mano, incrível, velho. Incrível, mano. Tá maluco. Tá mutado, ô Pimpas. Cara, eu tô falando sozinho aqui. Eu tô muito triste agora, velho. Por isso que você não tá me respondendo, cara. Não, relaxa que eu tô meio faciço. Olha, aqui eu não tenho boost, então eu vou passar por cima do Cyber mesmo. Eu não tenho boost ainda. Ih. Tua? Ai. Ah, quase, mano. Olha que eu fiz, mano. Aí, aí, tudo. Pera aí. Nossa, eu lagou, lagou. Eu apostei na derrota também. Eu não apostei não, tá? Eu não apostei não, tá? Mas eu apostei, mano. O cara vai mandar em mim, ó. Fez merda lá, falei. Pô, esse mapa é muito ruim, mano. Cara, eu gosto desse mapa. Nossa, você é louco. Que isso, Andréx é bom, cara. Que que é isso? É o Merck, mano. Ó. Toma. Roger. Ah. Errei o... Ah. Putz. Caralho, caralho, caralho. Ele é bom, mano. De vez em quando. Caralho, é bom? Como assim? Ah, que isso? Fudeu. Eita. Nossa, foi dois na bola, os dois erraram. Não, mas olha quem tá no jogo pra gente. É. É ele. Sai, Andréx. Nossa, vontade de quebrar o Merck na porrada. Nossa, eu faço. Não faço. Faz sim, faz sim. Eu vi. Olha eu. Ah, porra. Igual um maluco saindo do Google. Ai, ai, ui, ui. Sai, Beira. Boa, não é. Sai, Beira. Plow, plane. Nossa. Acabei de voltar dali, o cara mandou ali. Sai, Gui, 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 Gui. Tome. Tô zero, tô zero, tô zero. Nossa, olha o power shot dele, como vem. Que isso, é o Merckzão, né? Nossa. Só gol assim, tá ligado? A gente joga, a coisa que faz. Eu tô em último. Manda esquerda, manda esquerda, André. No meu pé. No meu pé, gol. Teu pau? Teu pau aqui, ó. Meu. Munchzão, munchzão. Meu Deus. Eu não acredito que deu certo. Tá maluco que não. Esse cara esperava essa bombada aí, ó. Caralho, velho. Na moral, posta um TikTok. Que isso? É isso não, né? Eu sinto nada, cara. Posta no TikTok. Calma. Sai, Beira. Ó, aqui é o pé. Ai, o cara me bampou um pouquinho. É a sua, Sai. Brotinho, André. Cara, tem quatro caras aqui no gol. Ó. Nossa. Deu bom, gente. Deu bom. Ah, não acredito que não entrou, cara. Close, close. Vai ir pra trás, hein? Vocês ficam aí com a bola. Nossa, o André que você mandou. E aí, subi-tei. Boa noite. O que eu gratuito, mano? Gol cagado isso aí, mano. Aí é foda. Eita, já deu um miss-click aqui. Eita, porra. Tô sem boost, guys. É que assim, eu fiz um kick-off em que o começo dele não dá muito certo ir no need boost. Só que eu tentei de qualquer jeito, mano. Mandar direito é gol. Falei. Falei mesmo. Não manda, né? 1-0. Pô do chara, pô do chara. Nossa, deve ter que ter isso aí, mano. Come. Ah, o cara pegou como isso? Cyber? Só de fakes, ó. Ah, o cara aqui, ó. Não vai fazer nada, mano. Olha lá. Tá tranquilo, tá tranquilo, mano. Vê, aqui é minha. Pode deixar. Não é... Ih, adeus. Foda, só chutei. Hum, eu pego aí. Não pego. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Calma. Toma. Ah, errei o flick. Fuck. Só bombardear lá. Bombardeia. Anda aqui, no meio. Ah, foi muito... Peraí. Ai, 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 ai. O cara errou. Pode deixar. Só chutei. Ah, o cara... Jogou muito. Eu não entendi. O cara deu o fake do Chris, mano. Ele não foi, mas ele deu a volta tudo errado. Vai vir pra cá, deram aquela morada. Não, estamos juntos aqui, gente. Olha lá. Olha lá, ele deu a volta pro lado errado. Caralho. Olha o André, que se não vai. Opa. Aqui é a nossa. Toma. Boa. Ah, deixa eu voltar. Meio lá. Toma. Boa. Tá um x1. Toma. Caralho. Não, cagou. Cagou, né? Não, eu só chutei. Isso que é o foda. Eu só não entendi o que aconteceu, mano. O cara conheceu literal isso, mano. Olha. Olha o buche. Tem o pé campeão. Toma. Toma. Ó. Caralho. Caralho. Muito bom, né, mano? De dividir. A gente tem o André, rapaz. Ela tem que pensar assim. Ó, André. Já manda direita. André XNFT, ele botou. Nossa, velho. Aí, ó. Eles vão te contratar, aí, André. E os caras é muito bom. Então, ó, cuidado. Vocês só tem que ser maluco, tá? Não precisa fazer reset, essas coisas aí, não. Só vai na bola que nem maluco e é isso aí, tá ligado? Os três raielos é... Sei lá, também eu não sou. Não, relaxa. Aí, passei por cima de um. Eu acho que eu pego. Não pego, não. Tô zerado. Gente, 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 gente! Eu não tinha boost, cara. Aqui é o Renas, né? O Renas no X1 é um perigo. Toma. Perfeito, perfeito. Eu vou vampar, vou vampar. Ai, não deu. Só esperar que ele não faz nada, calma. Aí, ó. Pronto. Nossa. Tá porra, o dedo. Nossa. Tá, tá tranquilo. Se quiser deixar, pode deixar. Pode ir, pode ir. Eu errei. Ai, 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 ai. Eu não consigo. Eu tô zero, vou pegar boost lá no canto. Errei. Ih, eles erraram. Tranquilo, não tá tranquilo. Não tá tranquilo, é o Haber, é o Haber, é o Haber. É, talvez eu tenha feito gol contra... Não, tô só. Boa, 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 boa. Cara, bom. A gente tomou. É, se pá que a gente tomou no Jabirobas, viu? Ai. Eu fui dominar pra aplicar, eu não apertei o botão só, eu esqueci. Um golzinho de honra tem que ter, rapaziada. E? André, que você acha que ele ia meter a bica do Merck, mano. Nossa, o cara pegou ainda. Me sai, velho. Obrigado. Não sei o que eu tô fazendo. Ai, também não, eu só tô existindo agora essa partida aqui. Já foi a bala. Abalamos, a bala, rapaziada. Não, essa aqui já foi de abalo, viu? Foi bom, foi bom. Não, quem é o Renan perto do André? Ué, ninguém, mano.